Todo esse mês de outubro é especial para essas crianças, para que elas se sintam amadas. Corrente do Bem inicia esse projeto. Levar emoção, transformar crianças, pessoas e que essa experiência seja para a vida toda. É um prazer enorme o laboratório ajudar essas entidades que fazem um trabalho social. Fazer com que seja um dia diferente para essas crianças que são tão sofridas e tão excluídas na realidade. Nós estamos muito ansiosas. Estou achando muito bom. A gente entende que essa iniciativa da TV Manaíra e da Rádio Manaíra, a bande do nosso estado, ela é muito salutar. Todo mundo pode fazer um pouquinho para ajudar a vida das crianças. Então a Sampa fica extremamente honrada, honrada mesmo estar participando. Vocês estão nos dando essa oportunidade. Aqui a nossa Sampa. Oi? Oi!